Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que me deu E quanta segurança me deixou no adeus Amei você Sinto que sem vontade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E não brilha de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara e era bijuteria Da mentira das palavras doge Fica lá no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Amei você Sem troca e sem maldade Sem troca e sem maldade fiz o meu papel É o que me oferecer o meu papel É o que me oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E não brilha de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara e era bijuteria Das mentiras das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Valeu, obrigado Bom prazer Obrigado 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 E